Nossa tela já tá aí dentro da sua casa. Tudo bem, Tiago? Bem-vindo aqui ao Expediente Futebol. Boa noite, Hamilton Rodrigues. Muito obrigado aí pelo convite. Uma honra poder falar com vocês. À mesa aqui nós temos o Leandro Ávila, ex-jogador de Botafogo, Vasco Flamengo, Fluminense, jogou nos quatro grandes, seleção brasileira, o Paulo Lima, Rodrigo Bueno e o Eugênio Leal. Uma pergunta para o Tiago Galhardo. Quem começa? Ih, rapaz, e definição? Não, eu não olhei para ninguém. O pessoal tá indeciso aqui. Quem começa? Uma pergunta para o Tiago Galhardo. Eu posso começar se você quiser. Então vai lá, Eugênio Leal. Eu vou logo na lata, né? Na lata? Vai jogar de zagueiro? Parabenizar o Tiago pela atuação ontem, né? Excelente, né? Mostrando todo o potencial que ele tem. Mas quero saber se ele internamente já absorveu a forma como foi mandado embora do Vasco. Uma situação que, para mim, foi muito mal resolvida pelo clube. Como é que você, hoje, já mais tranquilo, já bem onde você está, olha para trás e vê aquela situação, Tiago? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Pô, cara, eu não me sinto que eu fui mandado embora. Pelo contrário, eu consegui sair na justiça pelos meus direitos. Foi uma forma aí, partiu de mim, de querer sair. E não vejo dessa forma, como você disse. Mas o resultado que vem acontecendo comigo no Ceará é a felicidade. Não olho para trás com mágoa nenhuma. A instituição Vasco da Gama, eu tenho um carinho enorme pelo torcedor. Agradeço tudo que eles fizeram por mim. Mas já é passado. Já vou completar um mês de clube aqui no Ceará. Estou muito feliz. A felicidade que tem demonstração de campo acaba se resumindo em números. Eu não tinha noção de tanto tempo já, de um mês já, que o Tiago está jogando no Ceará. É, porque ele saiu do Vasco na reta final do Campeonato Carioca, no Maracanã. E dois gols decisivos. É, e ontem realmente brilhou. Eu acho que o Tiago Galhardo deveria estar no elenco do Vasco. Foi um erro do Vasco ter permitido a saída do Tiago Galhardo. Ele colocou aqui para a gente, ele que acabou pedindo. Mas a maneira como o Vasco comunicou o desligamento dele naquela situação, com os jogadores dizendo, dando a entender que havia dentro do elenco alguém, aquilo ali ficou muito chato. Eu acho que o clube trabalhou muito mal naquele momento. Mas acho que página virada, ok, siga, está muito bem. Tiago, agora essa semana foi embora o Maxi Lopes, né? Um outro elemento que deixa aí o elenco vascaíno. Você acompanhou essa saída do Maxi Lopes? Claro, acompanhei. Ele é um amigo pessoal. Nós temos nos falado aí quase todos os dias. Me estranhei muito quando ele não veio para a Fortaleza. Mandei mensagem perguntando e ali já comecei a saber do que poderia vir. É um cara que eu torço muito pelo sucesso dele. É um cara que me ajudou muito desde que chegou o Vasco. Meu futebol acabou crescendo ao lado dele. Um cara experiente. Dispensa comentário, né? Que nos salvou, nos ajudou bastante ano passado na reta final com sua experiência, com seus números, né? Foram sete gols, seis assistências em 19 jogos. Então, estranho a saída dele, do meu ponto de vista. O cara que tinha tudo para se tornar ídolo. Um cara no qual eu estava muito feliz aí no Vasco, no Rio de Janeiro. Que tinha números excepcionais, mas assim como foi estranha a minha saída, assim como foi estranha a saída do Martins Silva. Mais uma peça aí para ficar no ar. Eu queria perguntar para você, Thiago, com muita sinceridade. A luta do Ceará no Campeonato Brasileiro é para não cair? É contra o rebaixamento? E o Vasco é concorrente do Ceará nessa luta contra o rebaixamento? Olha, para sermos sinceros, sim. O Ceará e o Fortaleza, times aqui do Nordeste que eu acho que depois de tantos anos estão jogando novamente a Série A ao mesmo tempo. O Ceará no passado subiu, fez o primeiro ano. Obviamente que o primeiro objetivo é sim escapar. E depois começar a pensar a parte meio de tabela ali para uma sul-americana. E aí se deixarem sonhar e o time encaixar, brigar ali para uma pré-libertadores. Essa é a realidade. O Luxemburgo deu uma entrevista dizendo que o Vasco tem que recuperar o respeito da camisa. Que a sinceridade é não ganhar títulos e sim recolocar o Vasco no patamar que ele deve. Então considero hoje, sim, o Vasco um concorrente nosso. Até porque ano passado já brigamos para não cair. Salvamos aqui, inclusive, contra o Ceará. No jogo nós podíamos empatar ou vencer. Então hoje, pela tabela, a forma como eles começaram o campeonato, com mudança de treinador. Considero, sim, um concorrente. Mas largamos muito bem. Se nós mantivermos essa forma de jogar, conseguir conquistar os pontos em casa. Principalmente nesses dois próximos jogos. Isso já vai começar a ser página virada e pensar já em sul-americana. Recolocar o Ceará numa competição internacional que eles só participaram uma vez em 2011. A gente, quando olha a tabela no fim de semana, acabou a rodada. Vamos ver a tabela de classificação. Aí vem lá a primeira página. Se seu time não está na primeira página, já dá aquele friozinho na barreira. E o Ceará está na primeira página, não no colocado. Fala aí, Paulo Lima. É, porque o Thiago ressaltou bem a sua amizade com o argentino, com o Max. Tem caminho para ele no Ceará? Você está indicando ele para jogar com você? Olha, saíram aí uns fake news. Até vi. Talvez pela nossa proximidade. Talvez por eu ter saído do Vasco e vindo para cá. De fato, não sei se tem algo. Mas, obviamente, um jogador dessa grandeza, dessa qualidade, imagino eu que tenha mercado no futebol brasileiro, assim como internacional. E se ele vier, estarei de portas abertas para recebê-lo, para ter uma boa concorrência. O Berks está muito bem, o Bueno também está bem. Mas jogadores de qualidade, sempre é bom para vir somar. Mas aí, se chegar, vai ter que disputar contigo, né? Que a gente viu ontem que você está mais ofensivo, está jogando mais na área, fazendo gol. Essa briga pela 9 vai ser boa, hein? Cara, não, eu não sou camisa 9. Eu estou fazendo o papel de 10 ali. Esse papel é do Berkson. Eu tenho me colocado bem ali, o professor tem pedido para pisar na área. Eu tenho jogado da forma leve. O time tem me dado essa leveza para jogar. O professor tem me passado a forma que eu mais gosto de jogar, que é flutuando entre as duas últimas linhas, com liberdade de movimentar para o lado direito e esquerdo. E na hora de marcar, só fechar ali o espaço, né? Pressionar só para o homem, o volante. Então, tem facilitado muito o meu jogo. E os resultados acabam acontecendo de uma forma bem natural. Tiago, obrigado pela presença aqui com a gente no Expediente Futebol. Boa sequência aí na sua carreira. Que seja um bom campeonato brasileiro para o Ceará e para você em especial. Muito obrigado e eu que agradeço o carinho por poder participar com vocês. Um abraço para todos da mesa. Fica com Deus.